Como ser literalmente amado pelas agências de palestrantes. Meu nome é Lucas Lopes e eu sou criador do MBA do Palestrante e fundador de uma das maiores agências de palestrantes do Brasil, a Motivação Palestra. E nesse perfil eu te ajudo a ser um palestrante profissional e ver de palestras falando para pessoas de todo o Brasil. Imagina o pessoal aqui, ó, batendo palma para você, uuuh! Uma das coisas que podem te ajudar é entender como ser amado pelas agências de palestrantes. É isso que eu vou te mostrar agora. Esse é o contato de um palestrante que me pediu para entrar no site. Muitos palestrantes me pedem para entrar no site todos os dias, mas esse daqui mostrou uma coisa diferente. Primeiro, o e-mail dele é curtinho, ó, não está contando a história de vida toda. Segundo, ele super nichou o tema dele. Ele é especialista em marketing de indicação. Isso chamou minha atenção. Entrei no site dele. O site dele parece ser algo super profissional. Ele parece ser muito bom no que ele faz. Isso causou uma boa impressão em mim e eu vou colocar ele no meu site agora mesmo. As aparências importam. E se você demonstrar ser um palestrante profissional e interessante para as agências, as agências vão te amar. Sabe por quê? Porque provavelmente você vai despertar interesse nos clientes dela. Se você gostou desse conteúdo, já deixa sua curtida aqui, porque o meu objetivo é te ajudar a ser um palestrante profissional e viver 100% de palestras.